Se acaso lhe faltar a fé e triste estiver, corra até seu conga Faça uma oração, irmão, e peça proteção a Pai Oxalá Ele é o rei dos orixás, ele é capaz de reacender A chama no seu coração, retira a aflição que te faz sofrer Se acaso lhe faltar a fé e triste estiver, corra até seu conga Faça uma oração, irmão, e peça proteção a Pai Oxalá Ele é o rei dos orixás, ele é capaz de reacender A chama no seu coração, retira a aflição que te faz sofrer Na luta contra o mal, ele te faz vencer Basta acreditar, basta você querer Resgate a sua fé, para não padecer Não vai te abandonar, porque ele ama você Na luta contra o mal, ele te faz vencer Se acaso lhe faltar a fé e triste estiver, corra até seu conga Faça uma oração, irmão, e peça proteção a Pai Oxalá Ele é o rei dos orixás, ele é capaz de reacender A chama no seu coração, que te faz sofrer Se acaso lhe faltar a fé e triste estiver, corra até seu conga Faça uma oração, irmão, e peça proteção a Pai Oxalá Ele é o rei dos orixás, ele é capaz de reacender A chama no seu coração, retira a aflição que te faz sofrer Na luta contra o mal, ele te faz vencer Basta acreditar, basta você querer Resgate a sua fé, para não padecer Não vai te abandonar, porque ele ama você Na luta contra o mal, ele te faz vencer Na luta contra o mal, ele te faz vencer Basta acreditar, basta você querer Resgate a sua fé, para não padecer Não vai te abandonar, porque ele ama você Beijo e aquele axé Ok Um filme de